Em mais uma etapa da investigação sobre as joias sauditas, a Polícia Federal aprendeu hoje o telefone do militar responsável por catalogar os presentes dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os agentes da Polícia Federal foram à casa de Marcelo Vieira ainda no início da manhã. O objetivo era buscar um celular, que segundo os investigadores, o militar reformado teria se recusado a entregar à Justiça. Inicialmente, a primeira instância da Justiça Federal negou a apreensão do aparelho, mas o Ministério Público recorreu e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região liberou a detenção. Marcelo Vieira era o profissional responsável por separar quais presentes deveriam ir ao acervo oficial da Presidência da República e quais poderiam ficar com Jair Bolsonaro. Ele já havia prestado depoimento à Polícia Federal em abril. Durante a oitiva, disse que, em dezembro do ano passado, participou de uma ligação com Bolsonaro e com o então ajudante de ordens da Presidência, Coronel Mauro Cid. Na conversa, Cid teria exigido uma explicação sobre o porquê o arquivo da Presidência havia se recusado a enviar um ofício à Receita Federal, pedindo a liberação das joias sauditas apreendidas pelo órgão. Durante a ligação, Vieira teria dito que o acervo só é responsável por classificar os itens e que não poderia solicitar qualquer envio de bens. Esse conjunto, avaliado em 16 milhões de reais, foi um presente da ditadura da Arábia Saudita à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e segue retido na alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em seguida, o tenente-coronel Mauro Cid teria voltado a pressionar Vieira, dessa vez por meio de mensagens de texto. É essa conversa que os investigadores esperam ter acesso com a apreensão do aparelho. Foi também o ex-ajudante de ordens que enviou um segundo militar ao escritório da Receita, na Grande São Paulo, para pressionar a liberação das joias. Para o Ministério Público, Mauro Cid se tornou o centro da investigação sobre os presentes sauditas a Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Até aqui, a Polícia Federal já ouviu nove investigados. E os agentes trabalham com o possível indiciamento do próprio ex-presidente. Não há a menor dúvida do envolvimento dessa cúpula, inclusive chegando a figuras das Forças Armadas, a militares envolvidos. Há, inclusive, a chance de que o próprio Bolsonaro seja preso, mas no mínimo ele terá o impedimento de disputar as eleições nos próximos períodos, sobretudo a eleição presidencial. Em nota, a defesa de Marcelo Vieira afirmou que foi surpreendida com a invasão dos direitos do militar reformado e que ele já havia colaborado com os investigadores durante o depoimento, que durou mais de seis horas.